Bebeto abre na esquerda, Leonardo toca pra Zinho. Aí ele cruza, Edinho devolve no pé esquerdo de Alcindo, foi só emendar e comemorar. Flamengo 2, Fluminense 0. Eita feia coisa, tá ruim, hein, Otto Valentim? De novo. O Flamengo 3, Botafogo 1, outra vez pra você. E toma de comemoração, rubro-negra. Bom, com a bola rolando, o Zico deixou a moeda pra lá e deu um belo passe pra Alcindo marcar o primeiro gol da Copa do Brasil. Aí o Tom Carlos dá um tapinha e bota pra escanteio. Na cobrança, Alcindo raspa de cabeça, Flamengo 1 a 0. Pra delírio do torcedor que, apesar da chuva fina, lotou a gávea. Tá aí o gol, por trás. Mesmo sem júnior, o time continua jogando bem. Alcindo, com um toque sutil, completa a goleada, fazendo o quarto gol. Alcindo, com um toque sutil.